Tô aqui com a blusa e com os shorts, Nicole, tá? Que tem bastante elasticidade. Esse daqui é o mesmo relação das nossas calças Super Power. É uma modelagem perfeita pra quem procura uma peça que é mais curtinha aqui na região, tanto do bumbum quanto aqui da frente, né? Tem esse filigrana com detalhes em laranja, que é super a cara do verão, né? E, gente, eu adoro a elasticidade desse short. Eu acho que é um diferencial bem legal aqui pra essa peça.